Ah, achei você, hein, menina? Hum, que brincadinha, hum, que lindinha da mamãe. Ixi, esse pepê da mamãe é dessas filhinhas bagunceiras, hum? Cadê? Vamos procurar eles? Ah, aqui estão vocês, hum? Valdete, 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 você vai, Valdete. Vingo! Ficou santo, pingo? Por que você se esmou aí com esse pneu? Valdete, Valdete. Por que você se esmou nesse pneu aí? Hum? O gato largado. Esse é folgado. Né, pingo? Né? Cadê o netinho da vovó? Hum? Cadê? E? Hã? O sangue? O peludão, hã? Hã? E aí, menininho? Eita, o carro do ovo aí passando. Quem achou que na quarentena ele não ia passar, lá, tá passando. Lindo, meus bebês, olha só, meus bebezinhos. Menina, mamãe e os dois filhotes, olha o tamanho deles. Você não tem empurro, por que você está se coçando aí, hã? Valdete, ovo Valdete, Valdete, Valdete. Valdete. Valdete, é perigível. E, pingo? Hum? Hum? Pingo? Menina? Menina? Adjetiva, menina. Hum? Esse aqui, onde a vovó vai, ele vai atrás. Assim aqui, gente, dá pra ver. É, pinguinho. Ai, mordei meu pé não, pinguinho. Ai, mordei meu pé não, pinguinho. Ai, mordei meu pé não, pinguinho. Não pode, menina? Ai, mordei meu pé não, pinguinho. Ai, oi, tá. E o robote? Olha a dedo, ó, que lindo. A gente tá junto, né, Valde? Chegou. Eita! Eita, 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 eita. Ai, não, para de mimar. Chega! Chega! A vovó não quer mais brincar. Eita! Ai, ui! Não, de novo não, olha. Chegou você também agora, menina? Eita! Pode parar. Pode parar. Vamos? É a vovó que tá aqui. E a vovó. Vocês dois cheguem, hein? E os amores. E os amores. Tingo. Pode parar com isso, rapaz. Agora. Ai, ui! Ai, ui! Tis terríveis. Tis terríveis. Gente do céu, gente. Acompanhada. Imagino! Eu não imagino.